Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo Reagindo a Lucas Neto. Lembrando que tem vídeo no canal todo dia, 10 horas da manhã. Hoje, vamo reagir aqui a Felipe... Lucas Neto e a Superlimpeza. Não sei direito o que que vai ser, realmente não vi nada do vídeo, vou descobrir com vocês. Ó, a pontinha do meu microfone tava aparecendo. Aí, vamo lá, vamo ver o que que ele separou pra nós. Lucas Neto e a Superlimpeza. O que que é, tá mijando? Mas já começa o vídeo fazendo xixi na pia? É, era mais óbvio, Felipe, que se ele tá na cozinha ele não tava urinando na pia, né. Ele tava apenas passando um líquido de um compartimento pro outro. O diabo é isso, Lucas? É a água com detergente? Que isso não é leite. Que isso é leite. Granulado, chocolate em pó e farinha. Aqui, irmão, o chocolate. Vai meter um Nescauzão? É isso? Uuuuhhh. Pô, que isso, tá podre o bagulho, saiu fumaça quando você abriu, cara. Ei, Gi, essa é a melhor parte de fazer um bolo. Bolo? Muuuuito chocolate. Olha, eu não faço a mínima ideia de como se faz um bolo, mas algo me diz que tá errado. Essa água suja, com esse chocolate em pó, eu não acho que vai resultar num bolo. Hummm, nyamum, nyamum. Irmão, agora chegou a vez do granulado colorido. Mas por que que cês tão falando assim? Cês não falam assim nos outros vídeos. Irmão, agora chegou a vez do granulado colorido. Mas a gente tá vendo o granulado colorido. Gente, isso tá tão feio. Olha essa mistura da água peidada com o Nescau, como é que ficou. Ficou com uns pedaços soltos ali, ó. Esse bolo tá muito colorido, Gi. Agora a gente vai colocar um pouquinho de farinha. Peraí, peraí, peraí. Ingredientes de bolo. Tem farinha mesmo. Pô, aí, eu sou muito burro, mané. Açúcar, farinha de trigo, margarina, ovos, leite, fermento em pó. Manjo muito. Medir as coisas, não, né? Da... não. Meu Deus. Irmão, o nosso bolo vai ficar delicioso. Eu quero pedir mais uma vez, encarecidamente, pro Brasil inteiro. Não assista o YouTube deslogado. Assista o YouTube com uma conta e logado aqui na plataforma. Aí você clica em Inscrever-se aqui embaixo, pra você não perder nenhum episódio da Saga Minecraft. Nem nenhum vídeo aqui do canal, todos os dias. Tem que clicar no Inscrever-se e clica no sininho também. Se você não quiser perder nenhum episódio intermediário da Saga Minecraft, os conteúdos exclusivos que a gente lança pra assinantes. Clica em Seja Membro e venha ser um membro da Netolab, pra você assistir tudo na aba Assinatura. Não, falando sério, agora o que eu ia falar de pedido. Eu quero pedir encarecidamente pra todo brasileiro, todo português, todo povo de Moçambique. De todos os países que falam português que tão assistindo aqui. Tirem esse bendito adesivo dos eletrodomésticos, por favor. É muito feio, gente, é muito feio. Isso é horroroso, cara. Pelo amor de Deus, se você quiser guardar o adesivo por alguma razão, tira ele do lado. Cola atrás, cola num lugar que não fica aparente. Fica todo mundo com esses adesivos colados em ar-condicionado, geladeira, micro-ondas. É muito feio. Pô, peraí. Tem material pra fazer três bolos aí, cara. Como é que tu conseguiu fazer isso? Muito bem, Gi. Isso é um bolo ou uma pizza? Que bolo tem esse formato, Lucas? Que que cê fez? Agora é só a gente colocar a massa do nosso bolo dentro do forno... É bolo. E esperar ficar pronto. E a gente vai esperar fazendo uma super... Guerra de travesseiro! Por quê? Por qual motivo? Que é... quem cozinha e pensa em guerra de travesseiro. Dois... Não, não, tem uma parada muito importante aqui na cozinha que eu achei fundamental avisar. Olha só. Pra tu não confundir a lixeira com um vaso sanitário e não cagar no lixo, eles avisam, olha lá. Lixeira, né? Vai que cê coloca um prato de comida achando que é um micro-ondas. Achei fundamental isso aí. Ah, Lucas, para! Vai nele! Dá nele, Luke! Dá nele! Toma essa! Lucas, isso eu vou acabar com você! Vai, Luke! Taca o sapo na cara dele! Eu nunca achei que eu ia falar essa frase! E aí, você desiste? Eu... Eu... Eu desisto! Peidão! Eu desisto! Arregou! Eu sou a campeã! Quem disse que as meninas não podem vencer os meninos? Ninguém! Ai... Tudo bem, eu perdi. Por que tem tanto sapo, gente? A quantidade de sapo lá atrás. Tá viciado em sapo, moleque? E agora, Gi? Que tal a gente brincar de slime no seu quarto? Slime! Slime! Agora eu entendi. Cagou a cozinha inteira com o bolo, cagou o quarto inteiro com pena de travesseiro. E agora eles vão cagar o outro quarto com slime. Slime! Slime! Ai, eu amo slime! Olha, eu tenho muitos slimes lá no meu quarto. Vem! Gente, ela virou uma psicopata, né? Tipo assim, slime. Slime! Slime! Ai, eu amo slime! Olha, eu tenho... Olha esse olhar! Olha esse olhar! Medo! Tem muitos slimes lá no meu quarto. Vem, irmão! Então... Essas são as slimes dos aventureiros. Um! Dois! Dez! Os aventureiros! Slime! Lindo! Caraca, é o maior slimeão, cara. Uau! Uau! Caraca! Papai! Uh! Que slime! Uh! Que slime! Esse ursinho é pistola mesmo ou ele ficou pistola depois que o slime bateu na cara dele? Não, ele é pistola mesmo. Caraca, tacando slime pra tudo que é lado. Ô, Jesus! Ele tá muito feliz. Ei, pessoal! Olha só o que eu sei fazer! Uau! 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 Estudou aonde pra fazer isso? Ou seja, vai ficar com slime pra tudo que é campo, tudo cagado. Pô, Lucas, trocar essa porta, né? Olha o estado dessa porta, Lucas. Pô, tu achou essa porta no lugar que as pessoas desovam... Porta? Tá muito feia essa porta aí, cara. Não! 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 Ai, se deixar um tempo vai... é, começa a escorrer de um jeito não legal mesmo. Isso vai ficar maravilhoso. Mas tá assistindo a você próprio, cara? Tudo bem, eu faço isso também. É, não vou criticar. Não! 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 Você jogou pipoca na própria cara, mano? Lucas, o que que tá acontecendo, cara? Honora do mundo, você não acha? Ai! Ô meu Deus do céu, para com isso. Que moleque podre. Ih, caraca, que isso? Que bagunça é essa? Que que a vovó Mafalda entrou no vídeo, cara? Queimou o bolo? O bolo tá queimando. Que bagunça é essa aqui? Oh, não. Baviceiros. Cadê o furacão, foi? Cadê vocês? Desce a porrada neles, vovó. Dá com a colher de pau. O Lucas tá acostumado a apanhar com a colher de pau, dá nele. Dá nele. Ai, Jesus do céu, esse me deu agonia, cara. Esse tá cagado de verdade. Quanta sujeira. Eu não acredito que eles brincaram de slime... no quarto. Para de sofrer e começa a distribuir porrada. Ah-há! Ahá! Encontrei vocês, ó. É. Bela interpretação, moleque. É... Pô, cara, é isso mesmo. Para criança tem que ser assim mesmo. Hehehehe. He... Vocês deixaram a casa de pernas pro ar. Eu quero que vocês limpem e arrumem tudo. Com essa educação, com essa calma... Ô Lucas, por que você não fez inspirado na nossa família? Quem vê esse nível de zorra, de bagunça, de balbúrdia e fala com esse tom? Mas vovó, se a gente limpar e arrumar tudo isso, a gente vai acabar só ano que vem. Sim. Pensasse nisso antes, né vagabundo? Então vocês já vão brincar ano que vem, porque vão ter que limpar e arrumar a casa toda. Mas a senhora podia largar o cigarro, né? Tá com essa... esse pigarro aí preso na garganta. Tá ligando com essa voz assim, parece mesmo que é uma pessoa que fuma muito. Toma. Parece que a vovó ficou brava. Como a gente vai limpar isso tudo? Isso é brava? Pelo amor de Deus, Lucas, você não lembra da nossa avó e da nossa mãe quando elas chegavam em casa e tava bagunçado, cara? Pô, a chinela cantava, mano. Alguém precisa de ajuda com a limpeza? Chama a polícia, pô! Pelo amor de Deus! Apareceu um sapo com um olho de ciborgue, cara! Faz alguma coisa! Peraí, quem é você? O meu nome é Super Limpeza e eu sou um super-herói que ajuda na limpeza. Pior super-herói da história da humanidade, mas tudo bem. A gente tá mesmo precisando de ajuda na limpeza. Basta vocês assinarem esse com... Super Limpeza vai ajudar vocês com toda a limpeza da casa em troca de... Meu Deus, três... 100 milhões de moedas de ouro? Pô, não vai dar não, hein, Lucas. Trata e eu vou limpar a casa toda. Vagabundo vai vir me pedir dinheiro emprestado. Certeza. Peraí. É só isso? A gente assina e você limpa tudo? Tu sabe ler, não? Tu não viu o valor, não? Tu é cego? Tu é iletrado? Ei, irmão. Você acha que a gente devia confiar nela? Claro. Basta assinar e eu vou deixar a casa limpa em questão de minutos. Limpa, limpa. Quem é que não confia num sapo com um olho de futurista, de ciborgue, que aparece no meio da sua sala com passe de mágica, falando... Eu vou limpar a sua casa. Todo mundo. Ah, sim. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Limpou... Eita, faz magia, hein. Porra, é o Harry Potter da limpeza, cara. Não mudou nada o sofá. Só apareceu o brilho. Ups, esqueci uma bifotinha. Limpa, limpa, do fim. Ela... Ela... Ela limpou tudo. Em segundos? Ai, desse jeito a gente vai poder brincar muito. Vamos assinar esse contrato agora. Isso, isso aí. Assina sem ler. É excelente, né. Uma ótima prática pra todo mundo na vida. Assine coisas sem ler. Que que foi essa assinatura? Por que que os dois estão assinando? Ela assinou no meio do papel. Mas o que que tá acontecendo, meu Deus? Obrigadinha. Olha... Nossa, essa cozinha é tão horrorosa. Ainda bem que vocês me encontraram. Limpa, limpa, do. Eita, ela transformou num bolo de verdade, mano. Gi, a cozinha tá limpando sozinha. Não, sozinha não, animal. Tem um alienígena do futurista limpando. Ela não tá limpando sozinha. E muito rápido. E ela ainda salvou o nosso bolo. Isso. E as finanças? É. Agora vamos pro quarto de vocês. Limpa, limpa, do. É, nem tá irritante isso. Tá, não. Beleza. Continua a zona, né, mas tudo bem. Gostaram dos meus serviços? Não! Muito! Burros! Coxinha! Um brinde bundinha! O que foi isso? Onde tu aprende essas coisas, cara? O que que aconteceu com você, Lucas? Isso tá uma bagunça. Preparado pra limpado? Sim! Limpa, limpa, do. Sim. Show de bola! Ei, Superlimpeza. Valeu pela ajuda, hein? Ah, não foi nada, mas agora eu preciso receber pelos meus serviços. O que que eu falei? Não olhou, não leu. Eram 100 milhões de moedas de ouro por uma faxina, em três cômodos. Tá um pouco caro. Tá um pouco caro. Um pouco. Tá. Tá um pouco caro. Receber pelos seus serviços? Não. Trabalho escravo. É. É o que sustenta aí a economia. Como assim? Exatamente. Tá tudo aqui no contrato. Tava gigante! Ela nem botou em letra miúda, cara. Letra miúda nem dá pra ler. Tava enorme! Amigo Жilца. Amigo! platform. Hum... aqui no contrato diz Mas super limpeza vai ajudar vocês com toda a limpeza da casa em troca de um milhão de moedas de ouro. É, custava vocês botarem um milhão escrito, porque eu já tinha lido antes e tá 100 milhões. Né, um milhão não tem essa quantidade de zeros. Tem oito zeros ali, são 100 milhões. Nem lê cê sabe. Hã? Um milhão de moedas de ouro? Olha só, a gente não tem esse dinheiro. É, então nesse caso eu acho melhor vocês lerem a outra parte do contrato, onde tem as letrinhas miúdas. Se não tiver o dinheiro ela vai cagar a casa inteira, literalmente. Limpalimpador. Tá aqui, achei. Ahn, letrinhas miúdas. Aqui diz, caso o Lucas e a Gi não tenham dinheiro pra pagar a dívida... Eles vão precisar ir embora com a super limpeza pra sempre e nunca mais voltar. Que isso? Sequestro? Caso eles não tenham dinheiro, eles serão sequestrados dentro da lei. Que isso, gente? Aaaaaaah! Pô, não vai acabar não, né? Aaaaaaah! Para de berrar, pelo amor de Deus. Pior que tá acabando. Aaaaaaah! Vocês vêm comigo! Limpa, limpa, du! Aaaaaaah! Já era, deu ruim. Deu ruim, Playboy. Vai embora daqui! Não! Aaaaaaah! Meu Deus do céu. Terror, já era, já era, já era, já era, família. Já era, perdi meu irmão. Aaaaaaah! Perdi meu irmão, tô com vagas abertas, hein. Aaaaaaah! Pô, qual é? Tu meteu a Barbie quebra-nozes pra cima de mim, Lucas? Pô, eu tô aqui comprando o teu barulho, pô. Tô aqui, na moral, achando que o bagulho ia ficar tenso, que a gente ia ter um segundo episódio, que cês iam tá sequestrados, iam ter que fugir da prisão. Tu meteu um Barbie quebra-nozes, velho? Era tudo um sonho? Pô, aí me magoou, cara. Isso, 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 isso foi um sonho? Moleque, pô, cara, isso aí, pô, pô, nota 25 pra esse nível de interpretação aí. Isso é obra de arte, cara. Isso foi maravilhoso. Um sonho não, um pesadelo. Ai... Ei, Gi, como é que pode a gente ter tido o mesmo sonho? Ai, irmão, é melhor a gente limpar tudo logo. Inception, tu é o Leonardo DiCaprio. Eu também acho. Quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo a gente vai perder de brincar. Vai. E aí, limparam tudinho, e essa é a moral da história. Só podia comprar uma vassoura melhor, né, Lucas? Que essa vassoura aí, pelo amor de Deus, olha o estado da vassoura, meu irmão. Pô, Lucas, tu tem um dinheiro maneiro, né? Tá com essa espiaçava aí, ó, tudo torto, tudo arreganhado, pô. Ué. Ih, ela é real. Ai, ainda bem que eles aprenderam a lição. Ei, público superjovem, não existe trabalho fácil. Precisamos sempre assumir as nossas responsabilidades. Limpa-limpa-dum. A Blow. A Blow. Moleque, lacraram no final. Foi um sonho, realmente, do Inception, a origem, né? Ela entrou no sonho deles, fez eles sonharem a mesma coisa, pra eles criarem responsabilidade. Pô, pelo amor de Deus, isso foi uma aula. Até eu agora vou limpar alguma coisa. Não vou, mas eu vou acreditar que eu vou, pô. Pelo menos isso. Muito bom vídeo, Lucas, parabéns. Agora você que tá assistindo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E não esquece que tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã. Avisa todo mundo que a saga Minecraft tá bombando e tem episódio novo toda terça e quinta. Agora vai ver esses outros dois vídeos aí que tão aparecendo. O de cima é só pra membros. E o de baixo é aberto pra todo mundo assistir, tá? Se quiser ser membro, já sabe, clica em seja membro aqui embaixo e faça sua assinatura. Beijo, tchau!